Salve, salve galerinha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Muru e do Alec, né? Galera, hoje estamos indo lá pra Barra Bonita, galera. Hoje estamos do copiloto, né? Hoje estamos com a Márcia no volante, com a Azaria Marina. Isso deu o que não tá lá. Não, a Márcia é do piloto e a Marina é do copiloto. A Marina é do copiloto. Você é passageiro. Vocês são passageiros. Hoje nós estamos do Uber. Nós estamos andando do Uber hoje. Então, galera, nós estamos indo lá pra Barra Bonita pra vocês relembrar, né? Aqui já teve vídeo no canal do Muru, no Alec ainda não teve, né? Essa é a primeira vez que ele vai conhecer. Nós vamos lá na casa da Márcia. Na casa da Márcia a gente vai lá pro Salto São João. E no Salto São João a gente vai passar na frente da casa do Nino, galera. No Nino Polaco! Infelizmente o Nino não vai estar em casa hoje. Mas a gente vai relembrar lá, passar por frente da casa do Nino, mostrar pra vocês lá. E vamos que vamos, galera. Olha o viaduto do mapa do Mumulho, ó. Porque nós estávamos passando do lado dele hoje. E vamos pegar a rua sentido, ó. Barra Bonita! Olha o pessoal! Olha o motorista aí. Azaria! Então, galera, olha a vista aqui de cima. Bem bonito aqui. Olha a musiquinha do GTA. Galera, aqui é o Morro da Cruz Vermelha, galera. O pessoal... Quem jogou no mapa do 19 vai lembrar. O Mumul fez essa estrada aqui, né? Passando pela Morro da Cruz Vermelha. Descendo lá embaixo tem uma sede, que o Mumul fez uma sede lá. Até no... Aqui era a sede do Riprox. O Riprox fez a sede dele ali, porque ali é a casa dos parentes dele. Daí ele fez a sede dele ali no jogo e fez umas lives aqui colhendo nesse campo aqui. E pra lá, galera, naquelas abaixadas, pra lá é a casa do Nino. Nós vamos passar depois. Daí ele faz uma curva aqui. Ali embaixo tem o rio, que passa lá embaixo. Passando o rio, virando meio pra lá, assim, a casa do Nino. Lá perto onde tá brilhando aquelas casas, olha lá. Lú, ó. Deixa eu mostrar aqui. Ó. Não sei se você consegue ver aquelas casas brilhando. Pra lá. Não aquela. Aquela lá. Daí... É. Mais ou menos pra aquele lado ali é a casa do Nino. E lá é a cidade. É pra lá, né, Marcio? Cidade. Pra cá. Pra cá? Lá nem dá pra ver uns negocinhos brilhando longe da cidade, lá. Se o Rafael já dá pra ver a torre lá do Ivaí? Não, Ivaí é pra cá. Aqui é Guamiranga. Guamiranga pra cá? Então Guamiranga tá pra cá, Prodentópolis tá pra lá. Show de bola. Ivaí. Ivaí pra lá. E aqui, virando nessa estradinha, aqui já vai dar na casa da mãe da Marcia. Que nós vamos lá, afilar uma boia. Daí nós vamos subir o... Como é que é? A torre lá, né? Vamos subir a torre lá pra vocês verem a altura lá de cima. Né, Lec? Isso aí. Ó, pessoal. Pra quem não conhece abacaxi. Como que é um pé de abacaxi. Tem gente que não sabe como é que é abacaxi, né? Ó, esse é o pé de abacaxi. Tem vários aqui, pezinhos de abacaxi. E aqui a tal da laranja, que é uma laranja muito suculenta. Só quem provou sabe. Laranja champanhe. Pense numa laranja gostosa, galera. Laranja champanhe. E olha o tamanho das laranjas. Laranja champanhe. É uma delícia, galera. É uma delícia. A Lec tá se lambuzando comendo laranja. Laranja. Deixa eu chegar mais perto. É bem grandona. Olha. Ai, Zébão. Ai, Zébão. Ai, Zébão. Eu vou ver se eu acho o furo da bala. Eu tava dando uns tiros esses tempos atrás. Vamos ver se enxerga o buraco da bala. Igreja do Barra Bonita. E aí, pessoal. E aí, Pôim. Olha lá. Pra quem conhece o canal do Mumu, sabe que casa é essa verde aqui. Galera, comenta aí. Que casa que é essa verde aqui, ó. Ó a casona aqui, ó. Vamos falar aqui um pouco. A ver vocês vão descobrir. Ó, vocês vão ver. Tem a casa e do lado tem uma garagem gamer. Uma garagem gamer. Uma garagem gamer. E no mapa que o Mumu fez, bem onde tá esse cedrinho, tem uma placa aqui com a foto do caboclo. De quem que é essa casa? Comenta aí, galera. De quem que é essa casa? Então, ó. O infeliz não tava aqui pra receber nós, infelizmente. Que pena. Mas paciência. Acontece, né? Daí, ó. Eu deixei uma lembrança pra ele no portão aqui, ó. Diz que antigamente, né? Tem costumes antigos aí, ó. Ó, antigamente você passava a visitar a pessoa e a pessoa não tivesse em casa, se enchia de mato no portão pra dizer que a visita veio, né? E não tinha nada. E hoje eu vou achar mais gaia da árvore ainda. Logo eu vou achar um tronco, assim, desse tamanho que ela deixava atravessada, hein? Vamos ver se nós achamos alguma árvore caída pra nos arrastar no portão. Galera, mas aqui é a casa do nosso amigo... Nenopolaco. Nenopolaco. É, galera. Que gatinho. É, galera. A casa do Nino aqui, ó. Pra quem lembra, o Mumu tava nesse gramado aqui gravando. Gravei com o drone, mostrei os terrenos do Nino lá pra trás. Fomos ali pra cima, com o drone, né? Mostremos todos esses eucaliptos aqui. O Alec, quando eu tava vindo lá em cima, já falou. Depois daqueles eucaliptos lá, acho que é o Nino. Passou os eucaliptos, é a casa do Nino. E tá aí, né, Nino? Nino, um grande abraço, meu guri. Tudo de bom. Felicidade pra você, pra tua mãe. Tudo de bom, de bom, de bom. É. E vamos que vamos seguir viagem ali, né? Simbora. O Alec gravando nós, nós gravando o Alec. E vamos pegar o fiestão do meu primo ali. E vamos que vamos acelerar pra Galícia agora, né, galera? Vamos pra Galícia e vamos... Vamos passear um pouquinho aí. Vamos dar uma passeada. Quero ir pro Dentópolis. Ninera. Valeu, Nino. Até, Nino! Fui! Tá, povinho? Casa do Nino. Cheguei aqui, não tem ninguém, né? Antigamente, eu deixava uns matinhos no portão pra dizer que veio, né? Matinho, né? Eu deixei um pouquinho de mato aqui enroscado no portão do Nino. Certo, né? Vai ver que eu passei aqui na casa dele, né? Vai! Vai o que vem, amor! Ó, pessoal. Aqui era a escola, onde a minha avó... A minha baba, né? Minha avó aqui, a gente chama de baba, né? Baba é avó em ucraniano. Ela morava aqui. Nesse pedacinho aqui era a casa da baba, né? E aqui era a escolinha que ela dava aula. Tem até as carteiras lá dentro, ó. Talvez consiga mostrar pra vocês aqui. Ó. Tem as carteiras, tudo lá dentro, lá. Ali tem um quebrado no vidro. Acho que é melhor demonstrar. É, galera. O tempo passa. E tudo vai modificando, né, galera? Aqui pensar que era uma escola. Um tempo virou uma igrejinha. Aqui, que nem... Aqui na frente, o que é essa lavoura? Era tudo mato fechado. Quase nem dava pra ver a escolinha aqui. E não vai demorar mais um ano, dois, não vai ter mais essa escolinha aqui. Com certeza vão derrubar. Já tá bem veinha, ninguém usa mais. Não sei como que ainda tem depois de tantos anos, né? Mas vamos que vamos, seguir viagem. Foi isso, pessoal. O salto estava fechado. Tem vídeo do Assalto no canal. Tchau.